O que é a doença mão-pé-boca? A doença mão-pé-boca é uma doença causada por um vírus. É um vírus de característica específica de RNA. Normalmente, no nosso material genético, nós temos o DNA dentro da célula. E esse vírus é menos do que uma bactéria. Ele é um agente biológico que tem dentro do seu conteúdo um RNA e ele causa uma infecção que infecta, então, as células. E esse RNA acaba entrando dentro do material genético da pessoa e se multiplica. Então, ele toma como se ele estivesse tomando conta do material genético da pessoa para se replicar, para se reproduzir. Então, nessa infecção, as células acabam produzindo esse material específico para formar novos vírus e acabam sofrendo um processo de degradação e acabam morrendo ou causando uma inflamação específica. E ele tem uma característica de ser um vírus de especificidade do intestino. Ele tem entropismo pelo intestino. Ele é denominado um enterovírus. Essa família dos enterovírus são de uma família grande. Por exemplo, existem os vírus do rinovírus, que causam doenças respiratórias. Existem outros vírus, por exemplo, que causam tropismo por quadros cardíacos. Outros vírus causam doenças hepáticas. Doenças aftosas na boca. Por exemplo, aquela doença aftosa das vacas. São da mesma família, de gêneros diferentes. Então, esses vírus, os enterovírus, são dessa grande família que tem um tropismo específico pela parte gastrointestinal. Quais são as causas da doença mão-pé-boca? Esse enterovírus, especificamente, dessa doença mão-pé-boca, primeiro foi descrita, antes de se conhecer de fato que era o agente responsável, esse enterovírus. Então, isso foi descrito em 1957. Essa característica dessa doença, que aparece essas lesões no pé, na mão, e causando essas aftas na boca. E, em seguida, foi descoberto numa cidade dos Estados Unidos, chamado coxaque, foi a primeira amostra que esse vírus, de fato, era o responsável por causar essa doença mão-pé-boca. Então, essa doença, hoje, da mão-pé-boca, é denominada de coxaqueose, ou seja, a infecção pelo vírus específico, o coxaque. Tem uma outra característica da mão-pé-boca, que não é especificamente só do coxaque. Outros enterovírus também podem causar essa doença, com esse tipo de lesão, de formas, às vezes, um pouco variadas, às vezes, com complicações, complicações desse vírus levando a inflamações, às vezes, no sistema nervoso central, às vezes, ele pode dar também inflamações cardíacas, cardites, e, então, de fato, é muito variado, mas, normalmente, esse vírus é causado pelo coxaque A e o enterovírus 17. A doença mão-pé-boca é contagiosa? Ela é extremamente contagiosa. E é um contágio, como é um enterovírus, é um vírus que tem afinidade pelo sistema gastrointestinal, então, ele está presente em todas as secreções, as secreções de saliva, as secreções das mucosas do nariz, das secreções intestinais. Então, ele é muito comum na presença da transmissão em ambientes onde as pessoas têm contato com esse tipo de secreção. Normalmente, as crianças pequenas, quando estão indo na creche, pela manipulação de pessoa a pessoa, ou pelo próprio contato entre as próprias crianças, que levam as suas mãos na boca, então, tem muita facilidade para transmitir esse vírus. Então, por exemplo, brinquedos comuns, quando se compartilham brinquedos, piscina de bolinha, piscina de bolinha é um grande transmissor de doenças virais. Então, é muito comum, às vezes, apresentarem surtos. Aonde? Nas creches, às vezes nos shoppings, nas escolas, principalmente em crianças pequenas. Como acontece a transmissão do vírus da doença mão-pé-boca? Então, a transmissão do vírus, primeiro, ele pode ser pelo contato da sua mão, que encosta na sua mucosa. Então, esse vírus pode viver nos ambientes até em torno, mais ou menos, de uns três dias. Então, quando eu encosto num brinquedo que já foi contaminado e eu levo a minha mão na minha boca ou nos meus olhos ou nas minhas narinas, eu tenho uma grande facilidade de pegar. A outra forma de transmissão é quando as pessoas, de fato, tossem ou por gotículas de dispersão da própria saliva em ambientes fechados, a gente, estando por perto, também pode se contaminar. Então, essa contaminação é de secreções de saliva, da mucosa dos olhos e de secreção, principalmente, da via intestinal. Então, por isso que, quando as crianças estão nessa fase de troca de fraldas, quando essas crianças estão na fase de levar a mão na boca, principalmente crianças pequenas, ou em ambientes úmidos, ou também quando a gente bebe água e essa água limpa, não é água suja, essa água limpa que a gente está ingerindo pode estar contaminada, às vezes, frutas ou legumes também que são comidos cruzes, também são facilmente adquiridos, esses vírus, e pela via gastrointestinal, ele acaba propiciando sua proliferação e o desenvolvimento da doença. Existe vacina para a doença mão-pé-boca? Não. Já se tentou fazer várias vacinas, isso ainda não existe, uma vacina específica para mão-pé-boca, tampouco também existe um tratamento ou uma medicação específica antiviral para a doença. É uma doença, de fato, autolimitada. A pessoa, infelizmente, adquire, ele vai passar pelo processo de infecção e o próprio sistema imunológico vai combater essa proliferação viral e vai ter uma duração específica com uma regulação autolimitada. A doença mão-pé-boca pode acontecer em qualquer idade? A doença mão-pé-boca pode acontecer em qualquer idade, mas, principalmente, as crianças pequenas que ainda não entraram em contato com esses vírus e a primeira vez que a gente entra em contato com eles, a gente tem mais facilidade de desenvolver a doença. A gente tem mecanismos de defesa que podem fazer com que o vírus morra mesmo sem desenvolver a doença, mas, uma vez instalada a doença, a gente vai passar por esse processo e, normalmente, a gente fica com uma certa imunidade para aquele vírus específico. Se como não é apenas um vírus, porque, mesmo sendo do tipo do Coxsack e E.A., também pode ser o Coxsack e E.B., que é uma outra cepa de vírus que também pode causar doença. Então, um outro tipo de cepa pode causar a mesma apresentação clínica, às vezes, de formas ou intensidades diferentes. O enterovírus, por exemplo, ele causa uma infecção mão-pé-boca de uma forma um pouco mais intensa gastrointestinal, tem mais suscetibilidade a desenvolver quadros neurológicos ou ter uma complicação mais intensa ou cardíteis, ou uma evolução menos favorável. Então, a pessoa pode pegar esse vírus, normalmente, nas primeiras fases da vida e, depois, ela adquire uma certa imunidade. Então, normalmente, as crianças abaixo de 10 anos são o alvo dessas doenças, principalmente abaixo dos 5 anos de idade. Adultos também podem pegar, às vezes, com o mesmo vírus, de uma forma mais leve, uma complicação menos intensa. Mas, as doenças de enterovírus causadas em adulto, normalmente, porque não é, de fato, normal, porque o sistema imune do adulto é mais forte, se defende mais facilmente, quando o adulto fica doente, às vezes, pode evoluir com sintomas e gravidade muito mais intensa do que uma criança. Então, essas doenças, assim como a catapora ou como outras doenças virais, quando o adulto pega, é porque o sistema imunológico dele não está muito bem, é forte, suficiente para se defender e as complicações, às vezes, podem ser mais intensas. Quais são os principais sintomas da doença mão-pé-boca? O sintoma, inicialmente, parece um quadro febril inespecífico. Tem uma característica da febre cada vez ser mais alta, acima de 38, 38,5, 39 graus, sem muito foco específico, podem ter dores abdominais, pode ter alguma sintomatologia de dor na garganta, pode ter uma sintomatologia, às vezes, de inflamação das mucosas da via aérea com um pouco de tosse, dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, sintomas bastante inespecíficos, nos primeiros dois, três dias da doença. Depois, vai aparecendo, essa febre vai diminuindo um pouco e, concomitantemente, vão aparecendo essas lesões. Essas lesões de característica, primeiro, um rush na pele. A característica do rush, às vezes, não é muito pruriginosa, ou seja, não tem muita coceira nesse rush. e, depois, vão aparecendo algumas máculas com vesículas e essas vesículas podem ser dolorosas e vão aparecendo na região da planta dos pés, na palma das mãos e na mucosa da boca. Não especificamente nesses locais, às vezes, espalha um pouco pela própria perna, pelo próprio braço e de intensidade variável. Às vezes, poucas lesões, às vezes, muitas. E, na boca, principalmente, causam essas aftas com muita dor e dificuldade para engolir. Então, a criança para de comer, podem ter vômitos e, aí, risco de desidratação, risco de ter dificuldade de ingestão calórica. Então, é de variável intensidade e isso dura, normalmente, de cinco a sete dias. principalmente, depois que a febre vai sumindo, as lesões vão evoluindo, acabando por, em torno do sétimo ao décimo dia, a doença. Como é feito o diagnóstico da doença mão-pé-boca? O diagnóstico é, basicamente, clínico. Existem testes para dar saliva, das fezes, para identificar esse vírus, mas, na prática, é um diagnóstico clínico. Como eu disse, primeiramente, esse vírus, essa doença, foi diagnosticada clinicamente. Então, ela existia antes da própria identificação do agente causal. E é a natureza da evolução da doença. Já no pronto-atendimento, a gente consegue perceber essa característica da lesão. Muitas vezes, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com outras lesões que podem causar bolhas, por exemplo, como catapora. Muitas vezes, as mães se preocupam se isso é sarampo, catapora, rubéola. É uma lesão com característica bastante evidente. E a gente consegue, então, perceber isso. E deve ser percebido o mais rápido possível para poder evitar o contágio de outras pessoas. É possível prevenir a doença mão-pé-boca? É possível prevenir a doença na medida que a gente consegue ter medidas de não contato com as secreções. Mas é muito difícil, principalmente nesses ambientes de creche, de escola, onde há manipulação de fraldas, compartilhamento de brinquedos, onde o comportamento das crianças é um comportamento onde naturalmente ela leva a mão na boca. Então, principalmente, a prevenção é não entrar em contato com as superfícies contaminadas, contato próximo com pessoas que estão com a doença, de maneira que, então, a gente precisa fazer a higiene das mãos frequentemente, porque é a mão da gente que leva o vírus para o contato com as nossas mucosas. Então, a higiene das mãos frequentemente, chegando em casa, depois das manipulações do banheiro, antes das refeições, antes de dormir. Então, frequentemente, essa higiene das mãos com água, sabão, ou álcool gel, usar álcool gel nos pais ou cuidadores que fazem a manipulação de mais de uma criança, não compartilhamento de copos, talheres, é uma forma de prevenir a doença. Pode-se também se fazer um gargarejo com água, com sal, mas isso é muito difícil fazer em crianças menores. Como é feito o tratamento da doença mão-pé-boca? O tratamento, ele é sintomático, basicamente, deve-se usar analgésicos antitérmicos, aí vale uma ressalva que é estritamente de risco usar ácido acetil salicílico, usar aspirina, porque a aspirina pode causar em crianças pequenas, nessas condições de doença viral, uma síndrome chamada síndrome de Rai, então a gente evita e não se usa de fato esse ácido acetil salicílico em crianças, normalmente nós não prescrevemos esse tipo de medicação, ficando restrito então ao adipirona, ao paracetamol e ao ibuprofeno, que aí o intuito é tirar a febre, tirar a dor. Depois, além disso, a gente precisa manter uma boa hidratação da criança, usando líquidos, sopas, canjas, frutas, para que mantenha um aporte calórico adequado, normalmente essas crianças têm dificuldade para comer, então, normalmente, a gente precisa dar uma comida um pouco mais pastosa, comidas duras vai ter mais dificuldade. Comidas frias são mais fáceis de aceitar do que comidas quentes e a comida doce é mais fácil de aceitar do que a comida a papinha de sal. Então, são comidas pastosas, frias, doces, líquidas e de forma fracionada, pouquinho, várias vezes, o tempo inteiro, porque a ingesta de uma vez só, naturalmente, não vai ser possível, então, a gente precisa ficar insistindo nessa fracionamento da dieta. Basicamente, é isso. Em algum momento, se tiver alguma coceira na pele, a gente pode usar compressas ou banhos de água morna para fria, normalmente, usar medicação antihistamínica, ele não resolve esse tipo de mal-estar da lesão. Normalmente, em crianças, essas lesões não coçam muito, então, basta fazer uma compressa fria, que talvez seja a forma melhor de aliviar a doença e outros cuidados na medida em que se tiver com tosse, medicações, talvez, antitossígenas ou higiene nasal com soro, inalação, medicações para vômito, na medida que os sintomas venham aparecendo concomitantemente. Então, basicamente, é uma medicação sintomática, porque a doença, de fato, é uma doença autolimitada, ela tem uma resolução espontânea, mais ou menos, em torno do décimo dia. Música 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 Música